...peçou a doar sangue por incentivo da faculdade. Eu sempre tive um pouco de dúvida sobre como era doar sangue. Eu tinha muito medo, talvez, até por não saber como é que funcionava. Em 2019, a minha faculdade teve uma iniciativa com o Emois, e eles têm um ônibus de doação de sangue. E com o incentivo da faculdade, eu quebrei esse tabu. Desde então, o estudante de medicina se tornou um doador frequente. A cada três ou quatro meses, eu tento doar sangue. Sempre que eu posso. É muito comum faltar bolsas de sangue, e querendo ou não, isso é muito importante. Nunca se sabe quem vai precisar, quando vai precisar. Diante do aumento do número de casos de dengue, os doadores precisam ficar atentos às novas regras do Ministério da Saúde para doação de sangue. Todos os doadores que tiverem suspeita de dengue ou até mesmo a doença confirmada, a gente pede para que espere, se for dengue simples, esperar 30 dias, desde a melhora total dos sintomas, até poder vir doar sangue com segurança. E aqueles doadores que tiveram dengue hemorrágica, um diagnóstico fechado de dengue hemorrágica, a gente pede pelo menos 180 dias depois da melhora total dos sintomas para poder fazer a doação. Além disso, pessoas que tiveram contato sexual com pacientes que tiveram dengue ou tomaram a vacina contra a doença, devem aguardar 30 dias para fazer a doação. Segundo a Secretaria da Saúde, as regras já estão valendo em todos os hemocentros do Espírito Santo. No estado, já foram registrados até agora mais de 71 mil casos da doença e 10 mortes. Nesta semana, o Brasil bateu o recorde da série histórica, que teve início no ano 2000, com 1 milhão, 889 mil e 206 casos prováveis e 561 mortes. Se por um lado o número de doadores fica restrito por conta da epidemia de dengue, por outro, a demanda por plaquetas para atender os pacientes em tratamento aumenta. Por isso, fazer a doação é fundamental. Nesses períodos onde a gente observa um aumento do número de alguma doença específica, como é a dengue que está acontecendo agora, a gente vê aí dois lados da moeda. Tanto um reflexo na queda do número de doações, porque os doadores que estão com algum sintoma não comparecem. E a gente também recebe um aumento da demanda dos hospitais, principalmente na transfusão do hemocomponente plaquetas, né? Que são geralmente os hemocomponentes mais solicitados no caso de pacientes com dengue. Então, hoje a gente se encontra num estado bem complicado para manter os bancos de sangue abastecidos, principalmente dos tipos sanguíneos RH negativos e o opositivo também, que hoje se encontra num estado mínimo aí de estoque. Quem doa sabe da responsabilidade de ajudar muitas vidas. Tem quase uns 10 anos que eu doo, né? Eu acho importante porque tem muita gente que precisa. E teve um caso na minha família também que pessoas eu e o Amós deu o apoio a eles, né? Então, assim, eu acho que sempre que possível, né? Quando convocam, faz parte e a gente ajuda, né? A gente ouve falar que está sempre faltando no banco de sangue. Então, eu sempre que posso, eu venho.